Uma das reportagens mais emocionantes e comoventes que você vai assistir hoje Uma doença que mudou os rumos de uma família Pedro é um menino de 4 anos E um dia o Pedrinho teve uma convulsão Os pais não conseguiram detectar Levaram ele no médico Os médicos não conseguiram detectar qual era o problema do menino E aí fizeram um mapeamento genético E o Pedro, aí descobriram, veio a resposta O Pedro foi diagnosticado com a doença de Alpers É uma síndrome rara e sem cura Que afeta o sistema nervoso e muscular do paciente A mãe e o pai do Pedrinho, Daniel e Fernando Os pais do Pedro Começaram a buscar tratamentos para o filho Descobriram um estudo lá no Canadá em fase de teste O Pedro foi aprovado no programa canadense Mas a doença foi mais rápida O menino morreu antes de viajar Os pais de Pedro não tiveram tempo de lidar com a perda do menino Porque a notícia da morte dele Veio com outra notícia devastadora Quando eles recebem o atestado de óbito do menino Eles recebem o resultado do exame da filha, Antonella A caçulinha da família A menina também foi diagnosticada com a mesma doença do irmão Agora o casal luta contra o tempo Para que a menina de dois anos Consiga fazer esse tratamento no Canadá Que o irmão não pôde fazer Veja a reportagem O sonho de formar uma família Daniela e Fernando realizaram Pedro nasceu em maio de 2020 E trouxe uma experiência completamente nova para o casal Agora eles são pais Dois anos depois, Pedro ganhou uma irmã Antonella chegou para completar a família Foram anos muito felizes Até que Pedro ficou doente Em casa a gente estava na sala normal E ele teve uma crise de ausência Ele teve uma caidinha no chão Aí a gente a pegou e levou para o hospital Chegando lá no hospital Ele combustionou lá mesmo O menino fez uma bateria de exames E os médicos detectaram o vírus no sistema nervoso dele Pedro ficou internado por 21 dias Antes de receber alta médica Pedro começou a tomar um anticonvulsivo E vida que segue Aí ele teve bronquiolite, gripinha Mas tudo normal a gente tratou Nunca mais teve combustão Há oito meses, Pedro foi dormir como fazia todos os dias Mas assim que o menino o pegou no sono Os pais notaram que ele estava tendo espasmos na boca Daniela e Fernando correram com o filho para o hospital Decidiram que teriam que sedar ele, entubar, levar para a UTI Mas os resultados dos exames de Pedro estavam ótimos Os médicos não conseguiam detectar o que provocava as convulsões Até que a Daniela decidiu fazer um mapeamento genético do filho Foi detectada essa síndrome genética rara Que é a síndrome de depreção mitocondrial Aos quatro anos, Pedro foi diagnosticado com a doença de Alpers Uma síndrome rara que geralmente se manifesta nessa idade A doença afeta o sistema nervoso O principal sintoma é a perda das habilidades musculares Ele acordou querendo ir para o parquinho E ele começou a se desequilibrar Aí eu falei, Fer, ele já tinha um desequilíbrio, né? Mas assim, não era igual aquele Falei, Fer, ele está estranho A gente colocou ele na cama, ele começou a meio que dar uma risada Que era meio que inconsciente Aí a gente levou para o hospital Todo o equilíbrio de funções entre as diversas células neuronais Fica prejudicado porque algumas funcionam, outras não E o resultado disso comportamentalmente O comportamento é alterado Presença de crises convulsivas A regressão ou perda, né? De funções neurais que já tinham sido adquiridas Quando o Pedro teve uma nova crise convulsiva Ele ficou internado na UTI por 10 dias O menino estava entubado e sem previsão de alta A síndrome não tem cura Mas agora, com o diagnóstico certo Os médicos já sabiam o que fazer para ajudar A gente foi, comprou os suplementos Compramos os medicamentos Quando o Pedro ia começar a tomar O Pedro teve a última crise Daniela descobriu um tratamento Que poderia ajudar o filho O estudo em fase de testes Prometia uma vida sem as crises convulsivas Mas tinha um detalhe O hospital que disponibiliza os remédios Fica no Canadá A síndrome é progressiva A gente não sabia Quanto mais vai tendo essas coisas Mais ela vai agredindo, né amor? E vai ficando mais forte O que a gente consegue fazer? Se a gente tiver um médico Que saiba do caso A gente consegue ir controlando e tapeando Pedro foi aprovado pelos médicos canadenses O quadro dele se encaixava nas condições necessárias A ideia de Daniela e Fernando Era esperar ele ter alta Do hospital onde estava internado em Marília No interior de São Paulo E ir direto para o Canadá Eles estavam animados com a possibilidade Do filho voltar a ter uma vida normal Mas a doença foi mais rápida Pedro voltou a ter crises E morreu por conta de uma parada cardiorrespiratória O casal ainda tentava entender A perda do filho mais velho Quando outra notícia devastadora veio A caçula Antonella Foi diagnosticada com a mesma doença do irmão Daniela e Fernando Não tiveram tempo De elaborar o luto do filho mais velho Agora eles estão vivendo Uma corrida contra o tempo Essa síndrome Ela não tem tempo Você tem que correr contra o tempo Quando você descobre ela Porque você não sabe quando ela vai progredir Quando ela vai ser agressiva Antonella ainda não fala Nem anda sozinha A menina de dois anos Tem um atraso motor Por causa da síndrome A família explicou a situação Para os médicos no hospital do Canadá E a filha também foi aprovada Para tomar os medicamentos A gente fala que o Pedro Ele vai ser um herói Na vida da Antonella O tratamento dura cinco meses A família precisa de mais de 300 mil reais Para poder pagar os custos das viagens Que vão precisar fazer O estudo Ele não Ele não Não tem um custo O que é caro É ir Voltar Agora Daniela e Fernando Estão se desdobrando Para dar a Antonella A chance Que Pedro não teve Que reportagem comovente Da Cacá Da Rafaela Belinati Nossa editora aqui É assim Pessoal de Tupã Pessoal de Marília Pessoal do interior de São Paulo Vamos ajudar essa família Que já vive um luto Por causa do Pedrinho Mas tem a esperança De ajudar essa menina Para que ela possa crescer Se desenvolver E viver Os meus sentimentos A família Pelo adeus ao Pedrinho E toda a minha torcida Minha oração Por essa garotinha Que ela consiga esse tratamento Lá no Canadá